Eu me chamo Paulo Dias Fernandes, nasci em 1929 na divisa de Santa Maria com São Gabriel. Me criei em Cato Saba, em São Gabriel, e estudei primário, ginásio e segundo grau no Colégio Santa Maria dos Maristas. Fiz vestibular para a medicina em 1950 na Universidade Federal do Paraná. Lá me formei e depois estive fazendo curso no Rio de Janeiro, estive em Barcelona. Mas continuei, fiquei, fui convidado para vir para cá pelo doutor Fernando Silveira. Então, eu vim aqui e fiquei, estou até hoje. Cheguei aqui em 1957, no fim de 57. E casei aqui, criei meus filhos. Hoje eu me considero um erechinense, porque vivi muito mais da minha vida, da intensidade do que eu vivi aqui em Erechim. Felizmente, eu consegui. Acredito que sou um bom profissional, que sempre trabalhei. E apesar da minha idade, continuo trabalhando diariamente. E a minha filha, que trabalha comigo, o meu filho trabalha já com veterinária, mas os netos todos. Então, eu tenho uma família muito boa e grandes amizades nesta terra. Olha, eu, como além de médico, eu sou escritor, principalmente contista, eu tive oportunidade de observar muito a vida em todos os sentidos. Tanto dentro do consultório, no sofrimento, nas centenas de cirurgias que eu fiz. A dor. E isso deixa a gente mais humano. Eu acredito que eu fiquei humano com o sacrifício da profissão e observando para criar personagens. Eu acho que a vida poderia ser muito melhor se todos pensassem mais. Mas, na pessoa em si, não lhe digo muito a caridade, mas a bondade de cada um. Acho que isso, ao lado do conhecimento, seja a cultura ou seja um conhecimento profissional, é o que importa bastante. O que eu aprendi, eu continuo estudando e acho que a pessoa, enquanto trabalha numa profissão, tem que estudar, tem que progredir. E eu acho que isso, como escritor, como contista, inclusive com alguns trabalhos e livros de medicina que eu tenho, eu acredito que isso aí é um desabafo ou um auxílio às pessoas, o que eu contei, o que eu narrei. Mas eu acho que o meu trabalho, a vida que eu levei e que eu vi e tive grandes colegas, grandes amigos, tantos do país como estrangeiros, isso aí me modelou bastante para pensar que a vida vale a pena ser vivida, seja com os cânones que a pessoa quiser, como pensar. A minha vida social, frequentei os clubes, como toda cidade médio, pequena, como Erechim, eu casei aqui, moça daqui, de família, Ivone Tosate, da família Tosate, e a gente frequentou clubes, tanto do comércio, Ipiranga, o velho Ipiranga, e pertencia à diretoria, fiz tudo isso. Tive uma vida social bastante intensa, vamos dizer. Frequentei muito a sociedade, tinha muitos amigos. Eu, Paulo Fernandes, sou uma pessoa que viveu, viveu muito em todos os aspectos, em todos os aspectos, e leva muita coisa da vida, leva muita coisa. Eu tenho bastante experiência de ver, dever sofrer, dever alegria, e felizmente, hoje em dia, eu tenho visto bem mais alegria do que sofrimento. Os meus pais, que eram pessoas de interior, mas que tinham uma grande força de vontade, que me conseguiram me colocar num colégio. Bom, o meu irmão, que é um grande amigo até hoje, a minha mulher e os meus filhos. E uma coisa pra mim é inesquecível. Os professores que eu tive no Colégio Santa Maria, que isso foi logo após o fim da guerra, e esses irmãos eram, a maioria eram europeus, tinham passado a guerra e nos transmitiram muita experiência de vida. Erechim era uma cidade pequena, menor, evidente, mas tinha algumas coisas. Tinha o passeio na avenida, depois da missa, que a gente ficava olhando as moças passarem. Todos nós usávamos gravata, e todos frequentavam o café Graziutin, o Saldoso Café Graziutin. Todos nós íamos aos cinemas, tinha dois cinemas na avenida. Eu lembro muito disso aí, e lembro da grande amizade que eu tive com os colegas dos dois hospitais, tanto o Caridade como o Santa Teresinha. E, inclusive, o colega que me convidou para vir para cá, o doutor Fernando Silveira, que era uma das maiores autoridades em olhos no Estado. O meu filho, Gil, é muito parecido comigo, é bem moreno, e tem, assim, muito de mim, aquela força de vontade, muito trabalhador, e mora em Santana, na fronteira, mas, seguidamente, está aqui. E a minha filha, Liz, que tem muito de mim também, na questão, ela resolveu estudar medicina, fez um curso de terceiro científico em Los Angeles, com uma bolsa, e veio, e hoje, felizmente, ela é muito melhor cirurgião de ouvido, nariz e garganta do que eu fui nos meus bons tempos, porque ela teve uma prática internacional em vários países. e, então, essas pessoas eu agradeço muito. Meus pais, até hoje, lembro com saudade, mas eram pessoas muito boas. Olha, eu tenho a agradecer aqui as pessoas que me receberam muito bem, tantos colegas, doutor Silveira, família dele, e todos os demais colegas da época, e uma pessoa que me marcou também muito. Eu morei no hotel Parente, conheci o velho Parente, e o Eli e a esposa, que nós fomos muito amigos. Todas essas pessoas ali me ajudaram muito, porque eu era, vamos dizer, um solitário. Até que eu fui convidado para licionar no Colégio Barão do Rio Branco, e licionei uns seis meses e terminei casando com uma aluna, que até hoje é minha esposa, Ivone Fernandes, pessoa que tem uma força de vontade muito grande e é uma companheira aonde eu fui estudar depois de casado, ela foi junto, me acompanhou à Espanha, aos Estados Unidos, tudo que é lugar, ela sempre esteve comigo. e aí ae 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 Legenda Adriana Zanotto